20 dólares no bom airdrop bot da AigoPay Sou meu Bitcoin, aqui eu falo com vocês, é o Ivan, deixa o seu like, se inscreve no canal Airdrop bot, muito fácil, muito rápido, você quer ganhar dinheiro, vem comigo, bora pro vídeo Pessoal, então a variação de 4 estrelas e meia, airdrop da AigoPay E-mail, Twitter, Telegram, Medium, YouTube, 20 dólares como um valor estimado Equivalentes a 1000 tokens XGB, beleza? Então é bem fácil, tá? Converse com o bot, entre no Telegram, siga aí as tarefas e preencha os dados Ir ao airdrop, botão aqui abaixo, laranja, botão mágico, ir ao airdrop Você vai começar aqui o bot, ele vai pedir pra você fazer um captcha, se eu não me engano, no começo, tá? E aí você vai começar as tarefas, ó Telegram, Telegram, Twitter, YouTube e Medium, beleza? E aí você vai clicar aqui no botão Submit My Details E aí você vai começar a colocar aqui, ó O seu Telegram username, né? Deixa eu voltar aqui com vocês, ó Telegram username, Twitter, Profile Link, YouTube Profile Link, Medium Profile Link E aí você coloca o seu e-mail, tá? Eu acho que o Medium dele está banido, então Não tem como você fazer a tarefa, só vem e coloca o seu username aqui, beleza? Coloca o seu e-mail E por fim, coloca a sua carteira de Ethereum, ERC20, tá? MyEther Wallet, MetaMask, MilConnect, beleza? E aí vai te dar o seu link de referência já Pra você estar convidando aí pessoas e tendo um adicional aí de 50 CGP, o token deles, tá? Por causa da referência válida Pessoal, basicamente é isso Nós temos muito o que fazer aqui Muito o que falar É muito fácil Não vou ter nenhuma dificuldade aqui com esse AirDrop, beleza? Pessoal, não se esqueçam de passar no nosso website AirDrops.com O maior website de AirDrops do Brasil Você pode ser encontrando aqui em cima na aba AirDrops Diversos AirDrops aí da semana Com diversos preços, tá? Então aqui, ó Cada AirDrop paga um valor diferente Alguns AirDrops não tem valor estimado Beleza? Alguns AirDrops são melhores do que o outro Então você vai fazer aí a filtragem Pra poder fazer o que você quer, beleza? Também temos aqui a nova aba de games do canal Então aqui na aba games Você vai estar acompanhando seis games aí Que podem fazer você ganhar dinheiro com criptomoedas Principalmente a BeRive e a FragGo, tá? Esses dois aqui, beleza? Pessoal, muito obrigado Espero que tenham gostado desse vídeo E valeu!